Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Privacidade Zero. Hoje o programa está divertido, porque temos o Carlinhos Escaramal Bicas. Ele que é advogado, também é produtor artístico, enfim, uma grande figura. No quadro Intimidade, a fisioterapeuta Andréia Justino Boy, falando de disparionia, que é a dor na relação sexual. E ainda na Balada da Noite, a grande cantora Nayara Azevedo, direto da 2.800. Na Balada da Noite, inclusive, está imperdível, com muitas fotos, muita coisa bacana circulando para você. É o Privacidade Zero que está apenas começando, não se prive de ver. Agora no Privacidade Zero, uma personalidade, um grande amigo meu, inclusive, Carlos Escaramal Bicas. Boa noite, Carlinhos Bicas. Inclusive, nome de político, né? Carlos Escaramal Bicas, tem alguma... Tem uma tendência política, Carlinhos? Eu acho que política, a gente, todo mundo é, em maior ou menor grau, né? Eu, devido aos últimos acontecimentos ou os exemplos nem tão sempre bons da política, a gente começa a pegar uma versãozinha. Então, eu senti isso como assim, até como uma afronta, sabe? Tira, tira. Não, o intuito não era esse. Mas, enfim, você, inclusive, é irmão da doce e bela Julie Bicas. Que não pôde vir hoje, porque estou... A tendência não é essa. Tem mais artista na família, inclusive, além da Julie? A família é grande, como é que é a família? Olha, lá em casa, somos em três irmãos. Eu, a Juliene e o Renato. A Juliene, na TV, que é a vocação dela, sempre foi conversadeira, comunicativa e adora fazer televisão. O meu irmão, ele é mais tranquilo, ele fez faculdade de Engenharia Eletrônica, agora está fazendo Direito. E também nós temos comércio em Londrina, então ele é um dos irmãos que fica mais na toca lá. Comércio do que você tem lá em Londrina? Loja de gestantes e tamanhos grandes, gordinhos, gordinhos, moda de gestante, confecções em geral. Rua Professor João. Olha o Jabá, pode falar, não tem problema. Aparece lá a gente, nós precisamos pagar as contas. Julie Modas. Ok, mas você é fã. Aliás, Julie Modas por causa da Julie Bicas, que é minha irmã, como você mencionou no começo. Um abraço para ela, inclusive, sou muito fã dela. Mandarei. Você é formado, né? Você é advogado? Na verdade, o Atila, eu sou formado em três faculdades. Poxa. Tem 60 anos já, então? Não, estou para completar ainda. Entre aspas, né, gente? O Atila mesmo disse, a gente é grande, somos grandes amigos, grandes parceiros. Mas também quando pergunta de idade, é uma coisa meio constrangedora. O Fendi, nós nos conhecemos há uns 10 anos já, né? Desde que eu entrei na Jovem Pan. Mais ou menos, é, eu tinha 17 naquela época. É, bem por aí. Mas dizendo aí, continuando aí. Então, eu sou formado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina. Direito, Jornalismo e Música. Tenho três faculdades. Até eu acho que eu deveria ter recebido alguma medalha, algum reconhecimento por parte do governo. Também acho. E mais um trabalho como nem diretamente com nenhuma delas. Eu faço eventos e também, lógico, e tenho as bandas, né? Como eu estava adiantando para você. É verdade. Você, inclusive, é empresário e empresaria essas bandas também. Quais são as bandas, meu carlinho? A banda Showbiz, que é uma banda especializada em casamentos, formaturas. A gente toca também muito em bailes do Havaí, eventos empresariais, etc. É uma banda que toca todo tipo de repertório para agradar todo mundo que está no evento. Então, nós temos toda a estrutura de som, iluminação, cenário. A banda já tem uns 12 anos e é uma banda que está com um bom nome aqui em Londrina, graças a Deus. Está tendo um reconhecimento. A gente vê pelos contratos que a gente fecha. Normalmente tocamos para uma empresa. O ano que vem ela contrata de novo a banda Showbiz. Então, é uma banda que está no mercado, assim, está bem bacana. Inclusive, você que está assistindo, que vai se formar, que vai se cansar. E tem a banda Bahamas também, que é uma outra opção de trabalho que a gente está fazendo. E você falou que é formado em música? Mas você não toca, então? Só em empresaria? Na verdade, eu toco, mas eu deixei de tocar na banda justamente para ficar mais livre, para poder conversar. Até no evento, às vezes, você tem as promoters hoje em dia. Então, você troca uma ideia e fala, Carlinhos, toca tal tipo de música. Então, eu sou o elo de contato, por exemplo, entre o contratante e os músicos. Porque a banda não tem um repertório fixo. A gente começa nessa música e termina aqui. É durante o evento que nós vamos definindo o que rola melhor, entendeu? É claro que a gente já tem experiência e sabe mais ou menos o que vai acontecer. Então, eu não toco, eu canto duas músicas. Porque se eu cantar a terceira, o povo começa a vaiar. Todo mundo vai embora. Aí eu falo, boa noite, senhoras e senhores. Faço as honrarias da casa, né? E aí eu deixo o pessoal, fico na mesa de som, fico controlando geral ali. Carlinhos Bicas, no Privacidade Zero. Vamos falar um pouquinho de Metamorfose. Você é um dos grandes responsáveis por essa grande festa. A maior festa fantasia do mundo, não é, Metamorfose? Então, a gente fala que é. Mas é que houve um fato interessante no passado, que foi o seguinte. Eu não fazia parte da organização ainda. Eu estou na festa há 10 anos, mas a festa já tem 17, 18 anos. E o que aconteceu foi o seguinte. Houve uma época que o pessoal do Guinness Book, eles entraram em contato com a organização da festa, da qual eu não fazia parte, para perguntar, porque eles ouviram dizer e etc. E, na verdade, não foi levado a festa ao Guinness, porque ficou muito dispendioso, ficou muito caro para a organização naquela época. Porque parece que vinha três ou quatro auditores dos Estados Unidos para cá e você tinha que dar tudo para eles, alimentação, hospedagem, transporte aéreo, para eles virem conferir em loco. Mas, assim, extraoficialmente, a gente acredita que seja a maior festa mesmo, porque nós fizemos pesquisas em várias regiões, vários continentes, cidades, assim, e não tivemos notícia de uma festa maior que a nossa. E, em 2005, 2004, não sei, não me recordo, a gente começou a trazer shows na festa também, como foi que de abelha e barão vermelho, que atingiu o pico de 25 mil pessoas. Inclusive, eu ia te perguntar qual foi o momento máximo da metamorfose nesses seus anos. Foi quando veio barão vermelho e que de abelha. Mas o público sempre tem oscilado, assim, em torno de 15 a 22 mil pessoas, assim. Porque tem algumas coisas que dependem, né? O evento vai depender de alguns fatores. Por exemplo, o clima. Às vezes você pega, na semana da festa, uma semana chuvosa, que a venda de convites dá aquela parada, né? Uma caída, né? É. Se você pega um sábado, uma sexta-feira, que está aquele calorzão, o pessoal todo se anima. Mas isso é normal em qualquer evento. Então, tem a ver também com as atrações, né? Que você contrata para aquele determinado ano. Então, mas a festa, de modo geral, é um sucesso. A gente traz, vem muitas pessoas do interior de São Paulo, Marília, Presidente Prudente, Assis, Londrina, região, essa região aqui, Arapongas, Apucarana, Maringá. Então, as pessoas vêm. A gente tem um parâmetro pelo Facebook, pelo site da festa, que a gente consegue ver de onde estão vindo as pessoas. Então, é uma festa, assim, conhecida relativamente até nível de Brasil. E é uma festa que dura uma noite toda, né? É. Os portões abrem às 9 horas da noite e a festa vai até 7 horas da manhã. E sempre com bandas. Além dessas bandas nacionais, também tem as bandas vocais. Na verdade, esse ano, especificamente, nós estamos trabalhando com três ambientes diferenciados. Então, tem o palco principal, onde vai ter os shows, esse ano, o Marcelo D2, o Boroninho e o Davi. Aí vai ter um outro ambiente, que é o ambiente eletrônico, onde vai estar a Vivi Seixas, uma das atrações, que é filha do Raul Seixas. Vai ter o DJ Gabi, que é o Top 5 do mundo. Vai estar o Anderson Nois e vários outros DJs. E aí temos um outro ambiente mais sertanejo. Mas, assim, no contexto geral da festa, vai se apresentar boneco madeira. Deixa eu pegar a minha colinha aqui. Posso pegar aqui, né? Deve, né? Ó, boneco madeira, banda Senhor Bonifácio, banda Anax, Mamonas Brasil, a bateria de direito da UEL, que é a Tatucada. Vai vir DJ de Florianópolis pra festa. Aí várias bandas, vai estar se apresentando Diego Vinícius, além do Bruno e Davi. Jefferson Moraes também, o Chico Silva, né? Isso, isso, isso aí. Foi muito melhor, mas, nesse momento, não conseguiu. Primeiro, a música, não muito. Mas, qual é o seu направление? Hã? Qual é o seu направление? Então, na verdade, a proposta é essa mesmo, sabe, Atila? É uma festa pra você trabalhar com diferentes gostos musicais, pra você realmente, um dos segredos da festa é pra atrair público sertanejo. E como é que é feita a organização dessa festa, Carlinhos? Porque demanda uma certa dedicação, né? É programado com muita antecedência. Tá fazendo essa aqui, já tá pensando na próxima festa? Não, ainda não. A gente termina uma pra depois começar. Mas, assim, a primeira coisa de tudo que a gente faz é a definição de data, né? Porque a data é importante. A gente tem que ver se... O que acontece no calendário das universidades, pra definir a data, se não é final de semana prolongado. A partir que definiu a data, a gente começa a correr atrás das atrações principais, que é o que você tem que ver com mais tempo. Mas, desde o comecinho da festa, a gente sempre tá rediscutindo tudo pra tá levando, assim, o melhor pro pessoal de Londrina e região. Eu acho que metamorfose, desde que eu venho a Londrina, é a mais comentada. Vai ter metamorfose todo ano. É religioso, todo ano fazer. O ano passado nós não fizemos, porque ficou meio em cima da época. A gente tinha uma outra festa em Maringá que se chamava Nitromorfose, que era também minha e do Luiz. E do pessoal lá de Maringá. Mas todo ano tem. E isso que você falou, muita gente... Eu tava em Fortaleza há um tempo atrás. Quando eu falei que era de Londrina, a pessoa falou, ah, não é lá que tem aquela metamorfose, festa fantasia. Então, é interessante, né? Porque tava no outro extremo do Brasil, praticamente, e as pessoas já ouviram falar. Eu tô falando isso porque eu costumei pra Santa Catarina, todo final de ano, praticamente. E eu tava lá em São Francisco e conversou com a galera. E o pessoal comentando sobre essa festa. Então, é uma festa mesmo de nível nacional, que é muito bacana essa pegada da metamorfose. Qual a metamorfose que você pensou que fosse dar certíssimo e você levou pau? Levou pau em alguma festa? Olha, quem faz evento, normalmente, assim, você tem a possibilidade de ganhar, obviamente. Ganhar pouco, ganhar muito. Você tem a possibilidade de estar empatando e você, obviamente, tem a possibilidade de perder. Já perdemos, sim. Mesmo a festa sendo um sucesso, encher, etc., ser uma festa muito boa, mas o final da contabilidade, né? Às vezes, você tem... Por exemplo, vou dar um exemplo. Na metamorfose, a gente tem que colocar 12 mil pessoas, um exemplo, pra pagar o custo. Então, quer dizer, nós só vamos começar a ganhar a partir de 12 mil pessoas. Mas as parcerias são fortes também, né? Olha, hoje em dia, o Atila não está tão... A gente faz muitas parcerias, mas não tem um... Não entra um, por exemplo, patrocínio, não entra um volume grande de dinheiro. Parece que as empresas, elas estão mais retraídas, assim, em investir. Isso, eu acho que tem a ver com toda a economia, etc. Economia, é. Prejudica um pouco esse lado também. É. Então, já teve épocas bem melhores, assim, que a gente angariava patrocínio e tal. E, de certa forma, pagava muita coisa da festa. Não dependia só de bilheteria. Hoje, a grande receita da festa é a bilheteria. Com certeza. A gente vai fazer sorteios aí de convites. Vamos lá, vamos lá. Aqui no Privacidade Zero. Claro. Tem uma camiseta também muito bacana ali que você trouxe, feminina, bacana, da festa. Então, pessoas vão entrar agora no Face. Tem o Face, o endereço, inclusive. O Face da festa? É, da festa. Tem o Face, né? Então, eu acho que é só digitar metamorfose, Londrina já aparece lá. Tem o site também, né? É um Mzinho amarelo. E tem o site da festa que é o metamorfose.com.br. Maravilha. Galera, para compartilhar a festa, para curtir a nossa fanpage lá, legal que sempre vai estar recebendo informações mais recentes possíveis, né? E conta para a gente aí uma festa que você se surpreendeu positivamente, que você fosse... Essa foi a grande... A festa até agora. Então, eu... Em 10 anos tem muita história para contar, né? Não só da metamorfose, que eu fazia também uma festa que foi muito famosa em Londrina, a VestFest. Que era a festa de encerramento do vestibular. Então, eu fazia no country, ia 5, 6 mil pessoas. Então, essas festas foram excelentes para mim, né? Em termos assim. E aí, acabou mudando o formato do vestibular e a festa acabou não tendo... não foi mais legal estar fazendo justamente porque mudou o formato. Ah, mas tem muitas histórias assim, engraçadas. Tanto coisas engraçadas, coisas sérias. Tem gente que se conheceu na metamorfose e casado hoje e tem família. Inclusive, eu estava fazendo direito, escola da magistratura, que eu já fiz, e um professor falou, pô, você faz a metamorfose e eu conheci minha esposa lá. Uma história interessante, muito bom. E tem outras histórias também. Conte várias. Privacidade zero, chama o Bobro. Eu também puse a entrar aqui na intimidade. O problema é que não sou eu o protagonista, né? Eu olho o óleo, mas assim, a festa, como é uma festa que tem muita gente, é um público muito grande, acaba atraindo também, assim, por exemplo, o pessoal que... é como se fosse um carnaval, né? A pessoa meio que coloca fantasia e tal. Então, a partir daí, você tem muitas histórias engraçadas. A gente vê final da festa, o comportamento das pessoas mudam, né? E é uma festa que é muito interessante, o Átila, que ela não tem briga. É praticamente nada de briga. Porque as pessoas vão para se divertir, né? Exatamente. O dia promove o concurso da fantasia, aquela coisa toda. Concurso da fantasia. Esse ano nós estamos... O pessoal pode entrar no site, que nós vamos estar publicando mais aqui nos próximos dias a premiação. Damos prêmios para o concurso da fantasia, justamente para o pessoal se produzir. Tem gente que vai lá para disputar o concurso da fantasia. Você vê que o cara pensou, ele fez uma fantasia criativa e etc. E apostando mesmo no prêmio, né? Nós já demos prêmios, assim, muito bons, viagens para Dubai. Esse ano, provavelmente, vai ser cruzeiro. Tem a categoria individual e tem a categoria em grupo também. Então, categoria em grupo, a gente dá churrasco e tal. Mas é bem bacana. E as pessoas também têm o lance da performance. Porque, por exemplo, vamos supor, já foi gente vestida de... Uma galera vestida de Seat. Eles fazem o carro do Seat, chegam lá e meio que simula toda a brincadeira, como se o Seat estivesse atendendo. Então, tem todo esse lado teatral também. É bem legal. Vale a pena. A pessoa que quer dar boas risadas, assim, vale a pena. A pena aí, porque você vê figura de todo tipo. Maravilha. Isso é que ali os bicas no Privacidade Zero. Eu quero que você deixe um recado aí para o pessoal do Privacidade, né? Para essa festa, enfim. Pessoal, em primeiro lugar, pessoal do Privacidade Zero. Em primeiro lugar, este é o melhor programa da televisão brasileira. E está caminhando para ser o melhor do mundo. O Atila, um grande apresentador, amigo meu. E é sempre, eu acho, até já agradecendo a oportunidade da gente estar participando do teu programa. Para mim, é uma honra, realmente. Assim, me sinto muito lisonjeado. E os recados que eu tenho que dar é o seguinte. O comercialzinho. Vai lá. Metamorfose. Metamorfose.com.br Entra no nosso site, curta a nossa fanpage. Juli Modas. Loja de gestantes tamanhos grandes. Gojão Cândido, 182. Vou botar a maquininha depois, hein, Diego? Banda Showbiz. A melhor banda para o seu evento. Formaturas, casamentos, posse de síndico, enterro de sogra. 99765 mil. E a banda Bahamas também. E posso dar mais um recadinho? Poxa, fica à vontade. Vendo um Corcel 78. Você vai ser patrocinador, inclusive, do Privacidade Zero. Vou te convidar. Você viu como ele é ligeiro, né? Não falou que ele era bom. Só uma perguntinha. Você já foi no programa da Júlia ou não? Olha aí. Eu estou precisando ir, viu? Estou precisando ir. É que antes, ó. Hoje eu sou o Carlinhos Bicas, irmão da Júlia Bicas. Um dia eu vou ver se eu... Eu vou ser só o Carlinhos Bicas. Mas, lógico, eu estou brincando, obviamente. Mas é uma grande honra. Minha irmã é uma pessoa super querida, talentosa. Assim, não tem nenhuma inimizade em Londrina. Com certeza. É um orgulho, assim, a pessoa falar Carlinhos Bicas, irmão da Júlia Bicas. Eu estou aqui que estamos prestando homenagem a Júlia também. Exatamente. Carlinhos, obrigadaço pela sua participação aqui, tá bom? Eu que agradeço, viu, acho. Boa sorte no Metamorfose. Sucesso no seu programa e que você cada vez alce voos mais altos. Amém. Para nós todos. Sucesso para nós. Falou. Daqui a pouco no Privacidade Zero tem Intimidade. Aguarde. Sábado, dia 20 de outubro, a maior festa fantasia do mundo. Metamorfose, no Parque Neibraga. Com Marcelo de Dois. Bruninho e Davi. Anderson Noise. E muito mais. Compre já o seu ingresso. Acesse metamorfose.com.br. Dia 20 de outubro. Metamorfose. Impedível. Já estamos de volta com o Privacidade Zero. E agora, no quadro Intimidade, vamos falar sobre dispareunia, que é a dor durante o ato sexual. E quem vai esclarecer, falar um pouco sobre dispareunia, é a fisioterapeuta Andréia Justino Boy. Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda. Boa noite, Ásula. Boa noite, quem está em casa nos vendo. Primeira vez no Privacidade Zero. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite. E a fisioterapia tem relação com a sexualidade? Digamos que sim, porque a fisioterapia, ela vai te ajudar a você descobrir seu próprio corpo. Porque muitas mulheres não têm a consciência da musculatura pélvica. E através da fisioterapia, que com seu comando verbal, você vai ensinar essa mulher a ter essa contração muscular do seu óleo pélvico. E a dispareunia, exatamente? Do que se trata? A dispareunia, ela é uma dor durante o ato sexual, ou pode ser até mesmo antes, durante ou após. Ela é uma dor, podendo ser moderada, até mesmo uma dor forte, aguda. Que incomoda. Tem pesquisas que em torno de 60% das mulheres já tiveram esse tipo de dor. Hoje, estima-se que 5% da população feminina ativa sexualmente sentem dispareunia. E atrapalha muito na relação sexual, né? Obviamente, né? Atrapalha. Atrapalha o convívio da relação sexual, tanto quando você está namorando, ou mesmo quando você é casado. Que daí já interfere em diversas áreas do seu matrimônio, né? Com certeza. Muitas vezes a dispareunia pode, podemos dizer que até chegue a uma separação. Sim, às vezes a mulher, ela vai ter medo de se entregar ao marido, pelo cansaço do dia a dia. E às vezes ele quer e ela não quer, e às vezes tem uma dor, incomoda. Então, ele acaba até procurando relação fora do casamento. Tá, mas me diz uma coisa. A dispareunia, na relação, a mulher percebe isso aí. Ela é uma dor constante, vem com uma frequência, ou às vezes tem a dor e às vezes não tem a dor. A dor, ela pode vir de diversas maneiras, tanto físicas como psicológicas. Ah, o ato psicológico também influi bastante. Bastante. A dor física é o que a gente poderia citar. São, assim, as mulheres que têm a endometriose. Ela vai sentir muita dor no ato sexual. Mulheres também que tiveram contato com algum companheiro e tiveram... Como que eu posso te dizer? Adquiriram uma DST. Aí ela vai ter uma verruga na vagina, ela vai ter uma herpes genital que vai provocar uma úlcera. A parede da vagina dela, a musculatura, às vezes ela pode também entrar... A dispareunia, na realidade, não é uma doença, é um sintoma, né? É. É uma causa devido a alguma coisa ou física... Ou psicológica. Ou psicológica. Então, você está dizendo algumas causas, no caso, físicas, que são essas aí. Isso. Que são as DSTs, a falta de lubrificação também antes do ato sexual, porque muitas vezes não tem carícias. Isso também interfere na mulher, né? A lubrificação, as DSTs, mulheres com múltiplas também, né? Que já tiveram vários partos, também elas interferem muito, principalmente se for o parto normal, que vai interferir muito no nosso alho pélvico. Eu acho que a mulher, assim, né, tendo mais disponibilidade em procurar, saber mais sobre a sexualidade, está tendo mais esses casos agora? Ou você está tendo mais denúncias desses casos, de dor? A gente tem, sim, procura hoje da fisioterapia, inclusive elas, às vezes, vão para a fisioterapia tratar uma coisa e acabam descobrindo esse lado da fisioterapia ginecológica. Que é a parte ligada à sexualidade, né? Isso, bastante. Por quê? Porque a fisioterapia, como eu havia dito antes, você vai conhecer o seu corpo. Você vai adquirindo conhecimento melhor. Porque muitas mulheres, elas não se tocam. Elas têm vergonha do próprio corpo. Então, a fisioterapia, ela vai te ajudar, vai te promover uma sensação de liberdade também. A fisioterapia tem vários campos, no caso, então? Sim, a fisioterapia, a gente trabalha com um campo muito amplo. Cite alguns para a gente, só para a gente ter o... Ah, na parte de orto, né, acidentes, traumas, pós-operatórios, né, de fraturas, assim, a gente faz a reabilitação, alongamento, fortalecimento. Dá uma qualidade de vida para o indivíduo muito boa, né, após esse trauma. A parte neurológica também a gente trata, sequelados de AVE, pessoas com Alzheimer, né, Parkinson a gente trata também. Em questão de crianças, é muito interessante, muito gratificante você reabilitar uma criança. Você já trabalhou com criança, então, já, no caso? Eu já fiz só no estágio. Criança ainda não tive essa oportunidade. Você já é formada em fisioterapia há quantos anos? Há um ano, já me formei. Então, o gostoso da fisioterapia, na parte pediátrica, é que às vezes você pega uma criança para reabilitar, ela não conhece a marcha, ao contrário do adulto. O adulto, ele já conhece a marcha correta. E às vezes, através de uma sequela de AVE, que é o popular derrame, então você vai querer ter uma marcha normal. E eu não posso prometer para o meu paciente que ele vai ter essa marcha normal. E é onde muitos entram em depressão. E criança é gostoso por quê? Porque você trata da fisioterapia, eles não sabem como é a marcha. E você vê, sabe, sorriso da mãe, né, você podendo reabilitar uma criança, colocar ela para dar os primeiros passos. É muito gostoso. E está mesmo ligado à sexualidade? Porque uma pessoa que não está bem fisicamente, também não vai estar sexualmente bem, né? Mas a parte focada, então, é a ginecológica. Sim. A gente trata muito, sabe, hoje as mulheres em consultório, porque muitas chegam e falam assim, nossa, eu nem sabia que tinha fisioterapia para isso. Porque às vezes é uma coisa que já vem incomodando há anos. Já está interferindo no casamento, na vida afetiva da pessoa. E como é que ela vai fazer um tratamento disso? Ela tem que descobrir primeiro a causa, né? Sim. E o procedimento. Então, na verdade, assim, primeiro, quando você vai procurar fisioterapia, você tem que estar sabendo qual é a minha causa, que horas eu sinto a dor. É, isso é interessante, né? Eu sinto dor na hora que meu parceiro vem me tocar, na hora que ele está me penetrando, ou eu sinto uma dor após a relação sexual. Se eu estou fazendo uso de algum medicamento, se eu estou estressada, isso interfere em tudo. O tamanho do peso do cara também interfere nisso aí? Ou não tem nada a ver? Não, o peso em si... Não, o que manda bastante na mulher é a lubrificação. É ela estar bem consigo. Com certeza. Está bem fisicamente, se sentir bonita. Os preliminares, então, são essenciais para que ela não sinta dor. Essenciais. Por quê? Porque a lubrificação, ela faz todo um contexto ali dentro da parede da vagina, que é a musculatura. Se ela não está bem, essa musculatura, ela pode entrar em espasmo. E o gostoso é você conscientizar essa mulher, a questão da musculatura, como ela trabalhar essa musculatura, porque ela vai proporcionar até um prazer maior para o companheiro. Tem a ver com o pompoarismo daí, no caso? É, tipo assim, tem muitas mulheres que acham que a fisioterapia ginecológica é um pompoarismo. Mas não tem ligação. Não, a gente, tipo assim, parece um pouco, as técnicas são meio que parecidas. Por quê? Porque a gente também usa o cone. Os cones vaginais, que dependem do peso. E é uma coisa legal, porque, ah, eu estou trabalhando, não tenho tempo para fazer o exercício. Ninguém vai descobrir que você está com o cone vaginal fazendo o exercício. Estão íntimo, né? Legal, assim, sabe, você está no seu serviço, ah, eu tenho um tempinho agora, vai lá no banheiro, coloca escondidinho, sabe? Está lá. Se você trabalha em pé, é mais gostoso ainda, porque você tem mais tempo de estar ali trabalhando a musculatura da vagina. Porque a gente pode estar utilizando a fisioterapia, tanto na parte do assoalho pélvico, como o resto da musculatura também, que envolve, porque um é interligado ao outro. A dispareunia também ocorre com o homem também ou não? Ocorre. Bem pouco, mas acontece sim. Os homens também estão, de repente, sentindo. E o procedimento é o mesmo. Pode procurar fisioterapeuta, no caso. Seria legal. Seria uma experiência diferente. O mundo no rista é melhor. Eu ainda não trabalhei com homens, mas seria interessante. Porque você também acaba conscientizando ele, né? Da musculatura. Tem muito homem que, para fazer um carinho legal numa, assim, sabe, companheira, seria interessante. Ele também se autoconhecer. Apesar que eu acho que o homem, ele se toca bem mais. Ele se conhece muito mais do que a própria mulher. Eu acho que o homem tem o lance da masturbação, né? Desde o moleque já tem toda essa experiência. É o instinto. A liberdade, não é? A liberdade, né? Que a sociedade mesmo impõe no homem já se conhecer mais. A mulher já tem uma outra formação, né? Que é mais... Hoje a gente está sendo até privilegiada. Porque hoje as menininhas de 12 anos... Ai, de namoradinho. Antigamente era até um tabu. Tipo assim, você não falava sobre sexo abertamente com seus filhos. A gente não ouvia falar tanto sobre sexo. Hoje é legal porque você vê até o pessoal da terceira idade estar indo atrás. Porque como que a falta de lubrificação na mulher, quando entra na menopausa, interfere muito o estrógeno, diminui essa lubrificação, o que ela faz? Aí ela descobre a fisioterapia também e ela quer se lubrificar. Aí você vai lá, você vai explicar pra ela que isso é um processo natural. Então pra mulher que está em casa assistindo a gente agora, você dá a dica o quê? Se ela está sentindo dor na relação, seja em qualquer momento da relação, é interessante procurar um profissional da sua área. Sim, é muito interessante. Por quê? Porque ela vai aprender a conhecer o corpo dela. A gente vai dar algumas dicas pra ela. Tá, né, se conscientizando o que é o músculo da sua área, o pélvico. A gente pode estar orientando ela a estar fazendo exercícios em casa. Se ela não tiver tempo de estar comparecendo na sessão. A gente pode trabalhar com ela também na sessão da fisioterapia. Fazendo, sabe, todo o trabalho de quadril que envolve essa musculatura. Porque os nossos músculos, eles são uns interligados aos outros. E um depende do outro. E a musculatura da sua área, o pélvico, elas são fibras rápidas e lentas. Então a gente tem dois tipos de fibras. Então seria interessante, sabe, ela tá indo na fisioterapia, tá procurando... Pra conhecer todo esse processo. E às vezes muitas mulheres também reclamam, né. Ai, porque na hora que eu vou, assim, tipo, fazer um carinho ou determinada posição, me machuca, aí eu não consigo. Aí vai gerando um certo conflito. Aí a tensão na cabeça dela vai piorando. Ela vai aumentando ainda mais esse tipo de dor. E é interessante, você tocou num ponto bacana, que é a mulher sentir dor e não procurar uma ajuda. E persistir naquele ato com dor e sem a satisfação. Porque o mais importante do ato sexual é a satisfação de ambos, não é? É entrega. Entrega. E você, às vezes, pode até não chegar num orgasmo, mas o lance de você estar naquela relação gostoso, não é? Que é o bacana. Agora, se a mulher estiver sentindo dor, ou o homem sentindo dor, como é que vai ter prazer nisso, não é? Antes, durante e depois. Impossível. E se o seu parceiro perceber que você está sentindo dor... Se for um cara preocupado, ele também vai ficar... Na hora acabou o clima, né? Então, o melhor mesmo é perder a timidência ou perder o preconceito, saber que tem cura, não é? Sim. De repente, é uma coisa muito simples, né? Pelo que a gente está dizendo aqui. É, e o interessante, sim, você pode também, sabe, estar reunindo com as amigas. Ai, vamos fazer um grupinho, vamos fazer, sabe, um exercício, vamos trabalhar. Vamos fazer essa musculatura, vamos ter mais conhecimento do nosso corpo. Pode mandar perguntas por privacidadezinha, porque a gente não está respondendo. Sim, alguma dúvida, qualquer coisa, pode estar perguntando, que a gente tenta esclarecer o máximo possível. Uma outra coisa, né? Tem pessoas que gostam de usar aqueles brinquedos eróticos, aquela coisa toda. Isso também pode causar desconforto? A partir daí, provocar as dores? Pode. Hoje a gente está vendo que muitos casais estão aderindo à ideia de coisas novas, sex shop, e às vezes surge essa curiosidade de querer colocar um brinquedo, qualquer outra coisa assim. E, às vezes, a mulher não está tão preparada quanto o homem, né, para tal coisa inusitada. Aí, o que ocorre? Um trauma gerado pela atenção também. Ou, dependendo do tipo do brinquedo, até está agredindo, né, a parte interna, a camada da musculatura ali, que é uma musculatura lisa e estriada, que nem eu havia dito, são tanto fibras rápidas e lentas. Então, a gente tem dois tipos de fibras musculares. Então, às vezes, você agride essa musculatura, você vai sofrer esse trauma, você vai sentir dor. Maravilha. Esta é a fisioterapeuta Andréa Justino Boy. Boy é alemão? É um nome artístico? Qual que é? Não, não, é um nome verdadeiro. Muitos questionam isso, Atila, mas é de descendência alemã. Alemã. Eu quero que você deixe um recado para as mulheres, enfim, que estão assistindo a gente agora, justamente para isso. Se estão sentindo dor, dá uma dica para ela, telefone seu de repente, seu e-mail, que você tenha, para alguma informação. Então, para quem quiser, né, eu sempre estou conectada ao Face, é Andréa Fisioterapeuta. Também pode mandar andréaboy.com ou 91280255, estou à disposição de qualquer dúvida. E a dica que você dá para quem está sentindo dor, qual a dica final para você? Na verdade, assim, procura ter um parceiro, assim, manda um bilhetinho no meio do dia, vai aumentando, assim, sabe? A criatividade da mulher também, Atila, ajuda muito na sexualidade, sabe? Tipo assim, vai tentando conquistar o parceiro, se ele não gosta de fazer carícias, alguma coisa assim, vai induzindo ele a te dar esse tipo de prazer, porque isso também vai interferir bastante, né, no tratamento em si. Lógico que seria interessante, vamos tentar fazer um exercício, vamos se conscientizar. Porque a dor não vem do além, né? A dor vem de uma consequência, de alguma coisa. De uma consequência. E uma coisa assim, uma dica básica que eu dou para as mulheres que querem ter um pouquinho da consciência, é simples, é só você ficar em pé, imaginar que tem um gancho puxando a sua cabeça e segura o xixi. Segura um pouquinho por alguns segundos e tenta soltar que você vai conseguir trabalhar essa musculatura da vagina. Você tem uma postura correta e ainda está interferindo. Aí você vai ter a consciência do que é o músculo da sua alho pélvico. Maravilha. Vamos voltar a falar mais desse assunto, que é bastante interessante. Tenho certeza que tem muitas pessoas sofrendo aí, né, com essas dores e tal, achando que é o fim do mundo e de repente é tão simples, né? Um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção já resolve o problema. Exatamente. Maravilha. Bom, Andréia, obrigadaço pela sua participação. Obrigada a eu. Privacidade Zero, ok? E eu aguardo você outras vezes, tá bom? Obrigada, obrigada. Privacidade Zero, não se prive de ver. Invernos, impérios, mistérios, lembranças, cobranças, vinganças. Assim como a dor que fere o peito, isso vai passar também. E todo medo, desespero e alegria, e até em restarde, a falsidade acalmaria. E os tempos frios e o frio que eu sinto, isso vai passar também. Saudades, vaidades, verdades. Coragem, miragens, miragens e a imagem no espelho. Como a dor que fere o peito, isso vai passar também. E todo medo, desespero e alegria, e a tempestade, a falsidade acalmaria. E os seus espelhos e o frio que eu sinto, isso vai passar também. E os seus espelhos e o frio que eu sinto, isso vai passar também. E os seus espelhos e o frio que eu sinto, isso vai passar também. E o frio que eu sinto, isso vai passar também. E agora no programa Privacidade Zero Tem na balada da noite com a belíssima Nayara Azevedo Direto da 2.800 Pra você, não se prive de ver Privacidade Zero invadindo a boate 2.800 Nessa noite, que inclusive traz ela que é fenômeno no YouTube Nayara Azevedo Mais de 30 milhões de acessos Ou será que 70 milhões de acessos? Bom, a gente vai saber daqui a pouquinho com ela Marcada em entrevista com Nayara Azevedo Daqui a pouco no Privacidade Zero Não se prive de ver Dois e oito sensos trazendo sempre muita coisa bacana e muita gente bonita Quem é você? Eu sou a Tatiane Tudo bem, Tati? Tudo certo, e você? Maravilha, melhor agora falando com você, né? Ai, que bom Vem sempre a boate ou não? Sempre, a 2.800 é muito boa, uma balada boa E a Nayara, conhece ela? Já acessou no YouTube ou não? Já, sempre, é muito bom curtir a Nayara e agora vim curtir o show E é sua amiga, quem é, hein? Rafaela, sempre aqui na 2 curtindo uma balada top de Londrina Vem cá, vocês são de Londrina mesmo? Eu sou de Cambé A nossa TV também é de Cambé, sabe disso É de Cambé pra toda a região, sabe? Ah, legal, então bom assistir agora, né? Parabéns! Privacidade Zero, não se prive de ver Por favor! Que ganho É de Cambé Por favor! Precisa Muito boa! Hum, é uh 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 . Com gracia Que ganho Se Do 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 Na balada da noite, muita gente bacana por aqui, na 2800, a noite está apenas começando, com um casal muito bacana, vocês são de onde? Qual o seu nome? Nós somos de Maringá, meu nome é Inácio, Priscila. Maravilha, vocês vieram especialmente para o show da Nayara? Especialmente para o show da Nayara Azevedo. Você sabe quantos milhões de acessos já teve no YouTube, não tem uma ideia? Rapaz, é pra... Pra cima de 20 milhões de acessos, né rapaz? Essa pergunta não quer calar, a teoria é 30 milhões, mas há de se chegar a 70 milhões de acessos, não é? Mas com o sucesso dela... A gente ouve falar muito do show dela, viemos curtir hoje, com certeza passa disso fácil. Bom, rapaziada, Maringá tem muita coisa bacana lá, Inácio? Tem demais, tem demais, cidade bacana, cidade de canção, né? Eu mereço isso. Você tá me atrapalhando, vai aparecer no vídeo. Tem muitas casas bacanas também, o pessoal aqui de Londrina e região, todo mundo convidado, vai em Maringá prestigiar o pessoal de lá também. Maravilha, todo mundo fosse empático com esse casal aqui, eles também lá, vamos pra lá, vamos baixar lá em Maringá. Privacidade zero, não se prive de ver. Vamos lá, vamos lá. Eis que encontramos mais uma grande figura na noite. Na 2.800, não é? A dupla Léo e Marques já é um sucesso nacional. Mas você tá curtindo o seu Néo, Léo? E aí, Atila, beleza, TV Cambé. Tamo aqui hoje só curtindo, hoje a dupla tá presente, né? O Léo só tô aqui, o Marques, meu parceiro, tá aí em casa descansando. Mas eu tô representando ele aqui. Mas vem prestigiar esse show da Nayaro Zevedo, que é sucesso no Brasil inteiro, essa menina aí que tá arrebentando com tudo. Você vai dar alguma palinha aí ou não? Rapaz, até onde eu sei não, mas surpresa sempre aparece, né? Mas se chamar eu vou, eu gosto. É o que nós gostamos de fazer, que nós sabe, nós sabe sempre cantar. A pergunta é, você tá solteirão, né, velho? Claro, tô solteiro. Ah, é? Então hoje... Pra mim tá aqui, todo parceiro, eu tenho que tá solteiro. Tem mulher pra caramba aqui, você sabe disso, né? Graças a Deus. Maravilha. Esse é o Léo, da dupla Léo e Marques, do Privacidade Zero. Vamos se prive de ver. Valeu! 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 Vou abrir uma exceção agora e vou falar com um bando de homens. Não é comum isso, mas em todo caso vamos abrir uma exceção. Marcelão, você é londrinense e está trazendo uma rapaziada aí de Campo Grande, é isso? É, eu moro em Londrina faz quatro anos, meu irmão tem uma empresa aqui, faz quatro anos que trabalha aqui. E meu irmão é de Campo Grande e o amigo dele é de Campo Grande. Maravilha! Vieram passar o final de semana aqui e vieram presenciar essa festa aqui na 2800. Maravilha! Eu quero saber se em Campo Grande tem mulher bonita que nem aqui em Londrina, tem ou não? Rapaz, em Campo Grande tem mais em Londrina, tem bem mais, hein? É a terceira vez que eu estou vindo aqui em Londrina. É, sempre que a gente vem, a gente vem participar das festas que tem aqui, então é bastante coisa. O que você faz lá em Campo Grande, cara? Fala pra mim. Dez reais, tá querido? Tá bom, leva a gente, hein? Obrigada! Cara, eu sou agrônomo. Agrônomo! Trabalho em uma empresa de nutrição animal e gosto de uma música sertaneja, né? Com certeza! Com certeza! Hoje você vai conferir a música sertaneja de primeira qualidade com a Nayara, show de bola! Com certeza! A gente veio pra curtir e é sempre muito bom estar em Londrina. Eu sempre falo pra eles, um dia eu vou vir morar em Londrina aqui, porque é uma cidade maravilhosa, bicho! Agora, o Michel Teló também tá presente aqui no Privacidade Zero. Rapaz, falaram pra você que você parece com Michel Teló ou não? Com certeza! Lá em Campo Grande meu apelido é Teló. Sou de lá, conterrâneo dele. Gosto muito da música dele. E a gente veio prestigiar uma noitada aqui em Londrina, aqui no final de semana. E tá sendo muito boa, muita mulher aqui em Londrina. Fala muito! Fala muito! Fala muito! A pergunta é, já catou alguma ou não? Ainda não. Começo de festa, né, gente? Parabitão! Eu sou paranaense, mas as paranaenses são muito mais bonitas que as sul-matogrossenses. Maravilha, então! Rapaziada simpática aqui dentro do programa Privacidade Zero, na 2800. Valeu, rapaziada! Exclusividade! Estamos de volta falando com o Renan, porque o Renan fez uma proposta pro Privacidade Zero da gente ir pra Campo Grande, é isso? É isso! E ficar na residência dele, ele vai mostrar tudo pra gente lá. É verdade isso? É verdade! Vocês podem ir lá em Campo Grande, a gente vai andar com vocês tudo lá. Tem umas 4, 5 poates lá que vocês podem ir, certeza que vai dar certo. Pode ficar na minha casa, com certeza! Tem o testemunha, sou Michel Teló? Com certeza, ele vai receber vocês com toda a satisfação lá na sede da fazenda deles. Vocês estão convidados pra ir em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Maravilha! E o nosso fotógrafo, o John Palma. É verdade! E o nosso câmera também. É verdade! Privacidade Zero, não se imprime de ver! Privacidade Zero na Balada da Noite. Eis que encontro a mais bela mulher de Londrina, a Dani Meringue. Curtiu da noite, Dani! Olá, boa noite, tudo bem? Maravilha! Curtiu da noite? Opa, demais! Hã? Tô curtindo muito a noite! E fala um pouquinho da sua carreira, vai lá! Então, eu trabalho como modelo e trabalho com muitos eventos pra fora, viajo muito. E os trabalhos estão em todo o Brasil, né? Como? Os trabalhos estão em todo o Brasil. Sim, é que eu trabalho com camarote de broma, então eu viajo bastante. Aí, quando eu tô em Londrina, eu aproveito e vou pegar uma baladinha. Maravilha! E a noite tá bacana, não tá? Tá demais! Olha, tá loucura essa noite! Olha, você é muito linda, muito simpática. E o Diego, nosso câmera, falou assim, ó, a gente não sai daqui se a gente não fizer a entrevista com a Dani. Então, tá feita a entrevista, bom saber de você. Tem algum trabalho em vista aí pra... aqui em Londrina, não? No momento, ainda não. No momento que eu tô saindo, eu tô aproveitando pra curtir, enquanto não aparece nada. Mas, tamo aí, né, pessoal? Maravilha! Obrigadão aí, viu? Tá namorando, Manist? É segredo. É, viu, Diego? Tá namorando! Obrigado, Danê! Muito obrigada a você! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Na balada da noite, não falta Gustavo Godoy. Gustavo, primeiro, quero agradecer você por receber a gente tão bem aqui na 2800. A 2800 é a casa de vocês, já. O programa de vocês já manda aqui, né? Tem que vir mais vezes. Toda semana tá convidado pra vir aqui fazer uma matéria bacana com a gente. Quero que você me fale um pouquinho da sua vida. Inclusive, você já marcou entrevista lá no programa, no estúdio. Até hoje não deu pra ir, né? Não deu, mas tô devendo uma visita pra vocês aí no estúdio, mas eu prometo que eu vou. Eu quero fazer uma intimidade com você. Vamos fazer? A gente entra na intimidade da pessoa, ligado? Como assim? Como assim? Entra lá! E pela intimidade? O que você tem pra contar pra gente a intimidade? Tô trabalhando bastante. Eu tô aqui na parte do marketing, assessoria, tudo. Do escritório bar da 2800. Também cuido da Nicole Baus, da Babi agora e da Piu Piu. Quando eu precisar de algum evento aqui na região, pode me chamar que eu levo as meninas. Você teve no programa da Ana Rickman também? Apareceu por lá? Ah, eu tava lá na Rickman domingo. Ana Rickman, TV Fama, passou terça-feira. E Gugu passou também. E agora no Privacidade Zero. Lógico. Tá bom, hein? Na minha cidade, eu moro em Cambé ainda. Inclusive, e essas pulseiras personalizadas aí? É um charmezinho, né? É chique, hein? Fala sério. Chique. É um crachazinho do Godoy, ninguém sabe quem é. Fala sério. Gustavão, você sabe que você é meu brother, né? É colunista da Jovem Pan, do site da Jovem Pan. A coluna tá bombando ou não? Bombando, graças a Deus. A gente tem cerca de 6 mil acessos por dia. A gente tem vários links em vários sites, portais, portal Londrina Tour. Mas o foco é no site da Jovem Pan Londrina. Acessa lá que tá bacana, jovempanlondrina.com.br. É um site, é um blog na verdade. É um blog dentro do site da Jovem Pan. Um blog que a gente mostra as festas, gente bonita, as mais banalas festas que a gente fala, né? É bem por aí. O que a 286 tá trazendo pra esses finais de semana? A gente vai fazer uma festa bacana amanhã. O programa vai passar quando? Depois vocês cortam essa parte que eu perguntei. Ah! É que é muita coisa. Aqui a 286 é o escritório. A gente vai trazer o DJ Ferris, considerado o melhor DJ do Brasil. Bacana. É bom vocês vir e cumprir também. Ferris é top. Semana que vem. E tem Hands Up também, que a mulherada ama. Que é um projeto de DJ com percussão. Que é exclusivo aqui da 286. A gente vai trazer daqui duas semanas. Hands Up novamente. E já tá esgotado os camarotes. Maravilha. Gustavo Godoy no Privacidade Zero. Deixa um recado aí pra rapaziada do Privacidade. Alô galera do Privacidade Zero. Um beijão, fica com Deus. É nóis. Na Balada da Noite, só encontra Mulher Bonita aqui na 286. E você é uma das promotas aqui, não é? Com certeza. É uma casa muito bem recebida pelas mulheres. As mulheres gostam muito de vir pra cá. Esse show da Nayara, era um show já esperado pelas rapaziada? Foi pedido? Sim, é um show muito esperado pelas mulheres, que as mulheres gostam muito. E você? Sabia que você é prima do nosso câmera ali ou não? Priscila, você é muito linda. Sucesso aqui na 286 pra você. Valeu? Muito obrigada. Valeu. 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 Parabéns. Privacidade Zero na Balada da Noite traz a belíssima Naera Azevedo, ela que é fenômeno no YouTube, com mais de 30 milhões de acessos, é garantido, né, Naera? Boa noite. Oh, graças a Deus, boa noite, Achila. Tudo bem? Alô, galera, TV Cambé, prazer imenso estar aqui com vocês. Olha, você é tão linda e simpática que, meu senhor, hein? Parabéns, viu? Rapaz, eles deram ajeitada na minha cara agora, porque passaram uns cremes aqui, uns negócios. Ah, sei. Laila, conta um pouquinho da sua carreira pra gente aqui do Privacidade Zero. Olha, tem dois anos de carreira, né? Gravei um CD em 2010, CD exclusividade, gravamos, repaginamos um pouco a cara da doceira e da Nayara, fizemos mais músicas e agora é o Cabeça de Gado, né? Se você não tem a sua, ainda vai ser contemplado. É isso aí, a minha carreira começou em Moarama, atualmente agora mudei de escritório, mudei de empresário, tô moderando aqui em Londrina, meu escritório aqui agora, sempre evoluindo, graças a Deus, né? Maravilha isso. E isso aí, graças a Deus, Deus tem abençoado assim, a gente tem feito muitos e muitos, muitos e muitos fãs por onde estamos passando, o Brasil inteiro, e é um prazer imenso estar aqui com você agora. Inclusive, eu tava falando com a galera aqui, né, do 2800, são rapaziados de Maringá, Cambé, Ibiporã, tá todo mundo aqui pra prestigiar você. O que você acha disso? Qual é esse fenômeno bacana pra você? Eu acho que é uma honra imensa, porque há pouco tempo atrás era eu quem fazia isso. Não tenho oportunidade hoje de fazer por causa da minha agenda, que é bem corrida, né? Mas é muito gostoso quando você tem o respeito de outros artistas, de outras pessoas, você conquista isso, é imensamente gratificante. E como é que surgiu esse hit aí na sua vida, como é que surgiu essa música? Coitado? Coitado, não é? Mas um dia eu ouvi na música, né, sou muito amiga do outro compositor dela, e ele mandou pra mim, antes mesmo, dela ir pras rádios. Aí no mesmo dia me deu um surto, vou fazer a resposta da música. Cara, como assim, aí gravei voz e violão, coloquei no YouTube, com uma semana a música tava com 300 mil acessos, e hoje já tá beirando 50 milhões, né? Um ano, um ano e alguns meses depois, não faço ideia de quantos. Sabe onde eu ouvi essa música pela primeira vez? Eu estava numa praia do Capri, lá em Santa Catarina, aí tava lá o som ligado, e tocando essa música. Fiquei indignada. Todo mundo que ouve a primeira vez, fica indignada. E a mulherada adota, vira assim o hino dela. Com certeza, né? Mas não tem nada de feminismo nessa música, não, né? Oi? Não tem nada de feminismo nessa música, né? Não, na verdade, é uma resposta bem dada. E eu acho que eu devo o reconhecimento dela, assim, o sucesso dela, porque ela não é uma resposta só pra música... Pode falar o nome aqui? Claro. Pra música sou foda. Mas ela virou uma resposta engeneralizada pra todo e qualquer tipo de ofensa, ou adjetivo que os homens nos empregam nas músicas, né? Tipo, fala bastante coisa sobre a gente. Então a gente resolveu desabafar, assim, e graças a Deus tenha sido a voz das mulheres aí no Brasil inteiro. É, não só a voz, como a beleza das mulheres também. Agora e a agenda? Como é que tá a agenda? Nossa, a agenda tá bombando, graças a Deus. Meio de outubro a gente tem o quê? 11, 12 shows? Confirmado. E 5 e 6 eu vou estar em Bauru e São Bernardo do Campo, que dá pra ver que é agora. Então não, tinha que ter um olho biônico pra enxergar ali, exogêna. O olho é grande, mas a vista não ajuda muito. A ansiedade pra entrar no palco agora é grande, é tranquilo, você já domina bem? Não, é bem tranquilo. Eu nunca senti a ansiedade, assim, foram pouquíssimas vezes que eu senti a ansiedade. Eu sinto felicidade e vontade de colocar pra fora, assim, toda essa energia gostosa que eu tô sentindo aqui, sabe? Porque mostrar pra galera, assim, um pouco do meu trabalho. Um pouco do que eu e a minha equipe fazemos, né? Porque eu sozinha também não faço nada. Sua equipe é quantos músicos? Músicos em cima do palco são 9, e a equipe toda viajando, acho que 23. 23 pessoas. 24 comigo. Maravilha. Bom, você vai entrar no palco, eu não quero tomar o seu tempo mais. Deixa um recado aí pra rapaziada do Privacidade Zero. Privacidade Zero aí, se vocês quiserem saber, galera do Privacidade Zero pergunta pra mim, a gente conta. Obrigado pelo carinho, grande beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais do meu trabalho. Se você quiser conhecer mais um pouquinho, é www.nayarazevedo.com.br Tá bom ou quer mais? Então daqui a pouco tem mais Nayara Azevedo, direto do palco ali pra você. Obrigada. Obrigada. Na balada da noite com a belíssima cantora Nayara Azevedo, ok? Lá na 2800 foi uma grande festa, rapaziada muito bacana, recebendo a gente muito bem por lá. Valeu aí a 2800. E junto com a gente está Gráfica Visão. Gráfica e Editora Visão. Avenida 10 de dezembro, 693 Jardim Castelo, Londrina. Fone 3334-1852. Consulte nossos preços para folders, flyers, cartões e cartazes. Entrega em 24 horas. A gente vai fechar o programa Privacidade Zero desta noite, prestando uma homenagem a uma mulher, uma das mais importantes do Brasil, a atriz, a apresentadora, a cantora, Hebe Camargo. A você, a nossa reverência. Você é isso, uma beleza imensa, toda recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma, no céu de minha alma. O meu presente de Deus, meu filho. Você é isso, estrela amada de mim. Rede Tupi de Televisão, apresenta... Ernie. Agora nós estamos na rede. Que encorra. É uma grande alegria estar junto de você. A estrela de São Paulo, agora para o Brasil. Maravilhoso. Era a TBS, uma emissora do sistema brasileiro de televisão. Uma coisa linda de viver. Um passarinho me contou. Ao vivo! Troféu, imprensa como melhor apresentadora de 1993, Hebe Camargo. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu mereço? Eu devo a minha vida a você. Eu tenho orgulho desse povo, meu Deus. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Você é uma pessoinha linda de mim. O tempo passa, ela teima em não envelhecer. Ela é a identidade da televisão brasileira. Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Me explicar Como é grande O meu amor Por você Meu Deus Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Nada é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Ai, não faça isso comigo, amor Como é grande Meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho O amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Ai, paixão Ai, paixão Ai, meu Deus Que coisa linda Que coisa linda Por você Por você Tinha que terminar a música Nada mais a falar Desculpa Nada mais pra falar Desculpa Nada mais Meu amor Tudo de bom pra você Que Deus de bondade Proteja e te abençoe Sempre Viu Te dê tudo de bom De maravilhoso Que você merece Todos Todos nós Desse país Do mundo Sabemos que você merece Você é um símbolo De alegria Pra gente Você é um exemplo De tudo Que é de bom E maravilhoso Que a gente Pode Ou possa conhecer Uma pessoa De força De tudo Não fala mais nada Deus te abençoe A gente ama você Eu amo você Viu? Uhum Agora vocês podem ir embora Que nós dois aqui Vamos Tá? Nós vamos provar esse amor Tchau Tchau Tchau